olá pessoal bom dia boa tarde boa noite vai depender do horário que você tá assistindo esse vídeo aí pessoal tô aqui na serra né no vídeo de hoje aqui na continuidade da limpeza da estrada pai já adiantou bastante serviço já limpou já retirou o bagaço já fez a as valetas aqui né a levada para água da chuva descer e tem algumas árvores aqui na beirada da estrada que a gente vai ter que retirar porque dificulta na hora de dar acesso a carro né então no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês a gente fazendo retirada dessas árvores aqui né a gente vai tá cortando ela né com a moto serra vai tá cortando os pedaços vai tá retirando da estrada vou tá virando a câmera vou tá mostrando a vocês mais ou menos como é que ficou olha só o clima como tá bem bonito aqui ó visão da serra lá em cima bem bonita e o serviço da estrada esse aqui ó já acerou bem aqui a cerca né desse lado também desgalhou aqui os pés de caju essa árvore aqui vai ter que sair um árvore de pau pombo essa plantinha aqui pessoal quem conhece que a famosa sucupira madeira madeira aí muito utilizada para fabricação de imóveis de peça de casa de linha já começou a roçar esse pedaço aqui ó tava faltando abrir a estrada e aqui na parte de cima ou subir ali vou tá mostrando para vocês a diferença que ficou aqui depois que a gente começou a fazer esse serviço da sua visão da série como é bonita aqui em cima pessoal já limpou aqui esse pedaço já tirou o basculho aqui do local onde será a casa né futuramente a gente vai receber vocês aqui os inscritos do canal que gosta aqui dessa visão irmã tá ali minha tia minha sobrinha pai tá por aqui também pede pão tá ali em cima e pai tá por aqui fazendo a adubação do cupuaçu e esse aqui é o local que será a casa pessoal já cavou aqui ó tirou o barranco planeou aqui é o palmar de graviola e aqui a vista da serra a gente vai derrubar essa árvore aqui vai tá aqui descalçando ela que a gente vai serrar ela e vai tirar a árvore aqui ó e aí pessoal a gente vai derrubar essa árvore aqui vai tá aqui descalçando ela a gente vai serrar ela e vai tirar ela bem embaixo por conta das raízes que ela tá bem no meio aqui da passagem da estrada junto ali para passar o cavador para tirar o excesso de terra quando cegar a corrente da da moto serra e o serviço é esse aqui daqui a pouco mostra um pouquinho mais para você e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, a gente conseguiu derrubar aqui essa árvore. É uma madeira muito dura esse... Olha o pombo aqui. A motosserra não tá com a corrente muito afiada, então... Aí teve que descalçar e bater no com o machado. Já consegui derrubar esse aqui. Como eram dois galhos pegados, eu meti um motosserra, abri aqui pra separar os dois. Esse aqui caiu, como vocês viram aí. Aqui eu já tirei, essa parte aqui vai ser aproveitada, né? A gente vai fazer morão. Uma madeira boa pra morão. Essa parte aqui serve pra lenha. Esses galhos aí também a gente aproveita pra lenha. Esse aqui daqui a pouco a gente vai tá cortando também, tirando mais um pedaço pra morão. O motosserra tá ali, eu vou dar uma afiada. E é isso aí. Olha o clima como tá aqui, ó. Me abafado. E aí pessoal, tô aqui descalçando esse árvore de biribeira aqui. Ela vai ser descartada também, pra aproveitar esse dedo dela aí. Aquela de baixo aqui, ó, a gente já tirou. Já cortou o que dá pra aproveitar ali pra fazer morão pra própria cerca aqui. E aí, viu aqui minha irmã, que tá ali na cama, ó. Tá tampando aqui, ó, o lugar que eu tô cortou. Cortou ele bem embaixo, né? Na ponta da raiz. Pra depois ele não brotar e sair na estrada. Vou ter cuidado pra aproveitar. Tô fazendo o mesmo serviço aqui. Essa parte aqui vai ser o manobrador, né? O lugar dos carros no avião, né? Tem que ter o espaço pra não manobrar. Aqui é o espaço que o pai tá fazendo aqui. Espaço até pra manobrar o caminhão. Por isso que a gente vai ter que tirar aqui. Essa biribeira aqui. Infelizmente, né? Nossa, o político aqui vai fazer isso aí. Deixa eu desejar, né? Um serviço desse aqui não era pra o produtor rural tá gastando tempo pra fazer, né? Era pra prefeitura disponibilizar a máquina pra tá fazendo isso. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com a prefeitura pra esse tipo de serviço, né? A estrada, que é o principal, infelizmente, deixa a desejar. Começa a fazer, aí daí a pouco para e deixa no meio do caminho, né? Então, esse serviço tem que fazer manual. É desse jeito aí. Lavar aqui. Tirar a terra. Depois ir ranhando aí. Essa estrada toda aqui que o pai fez na mão, desde lá de baixo. Ele roçou, era uma estrada pequena. E o pai cortou aí tudo na enxada. E abriu essa estrada aí que dá pra passar qualquer tamanho de carro aqui. Tudo feito à mão. Depois que a gente terminar aqui o serviço, a gente mostra pra vocês o resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Retiramos aqui a árvore que estava aqui na estrada. A outra que estava aqui em cima também. Onde minha irmã está aqui agora. Tem outra que a gente vai ter que tirar ali em cima. Esse tronco aqui a gente vai tirar da estrada. E finalizar aí para o carro poder subir aí. Levar aquela caixa d'água. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo para fortalecer o nosso canal. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, um forte abraço a todos.